Olha, eu queria ter trazido minha casa. Até passei na casa dos meus pais pra ver uma coisinha ou outra que eu sabia que estavam guardadas lá pra trazer. Mas é tanta coisa, tanta coisa mesmo, e outras que nos trazem lembranças, mas que a gente não tem um objeto pra representar. Verdade. Eu também tenho muita tatuagem que marca lembranças, fases de vida, pessoas. Vamos começar por aí, então. Vamos lá atrás do baú. Vamos deixar uma expectativa pro baú. Tá bom, pelo menos. Quantas você tem? Não sei contar. Jura? São muitas vezes. Desde quando você começou? Quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos quando eu fiz a primeira. Foi uma cruz aqui na Panturrilha. Que significava pra mim nascimento. Na época também eu era muito católica, tinha muito a ver com esse respeito e proteção. E hoje eu tô com 38 anos, eu já não sei mesmo quantas eu tenho, né? Por causa da TV eu sempre fiz muito elas escondidas. No corpo. Sim, nas costas, nas pernas. E ao longo do tempo, porque é um hobby, é uma paixão que só entende mesmo quem é fã e faz. Quem gosta, né? Mas aí com o tempo eu fui ousando um pouco, eu fui cansando de esconder até mesmo quem eu sou, né? Então eu fui evoluindo um pouco mais. Você já tem os teiros e tal, né? Eu tô muito, muito tatuada. E aí quando você faz... Olha, o que que é? 22, 21, 28? Essas perguntas, um chefe de redação até falou pra mim, parece um tatuagem de cadeira. E esses números eu brinco, ah, é a senha do banco. Pra cada um eu falo alguma coisa. Mas na verdade é um salmo, né? A senha do banco é ótimo. Ah, são salmos. É um salmo e os versículos. Aqui é um T de Toton, que é o apelido de uma tia minha que morreu agora há um mês. Toton é das últimas. Ela morreu com 98 anos, nossa, marcou demais a minha vida e das minhas irmãs. Nós somos três, eu sou do meio, né? A gente cresceu com ela. Tomando conta junto. Uma querida, aquela tia que te enche mesmo de macarrão e vamos pro sítio e mima. E a gente fazia bagunça, pipoca, filme, até tarde na casa dela. Delícia, animada. Com 98 anos, você imagina, né? Compartilhou comigo a minha vida toda, né? Foi uma perda dolorida, mas faz parte da vida, né? E com certeza ela descansou, porque ela já precisava também. Viveu bastante. Aqui é o visto da minha mãe, Maria Silva é rei de Barbosa. Bom, mãe é mãe, né? E a minha mãe e meu pai sempre foram muito queridos comigo, parceiros, nossa família muito unida. E sempre me apoiaram muito. E esse visto sempre foi muito marcante pra mim, porque ela sempre... Tinha boletinha, essas coisas? Boletinha, agenda da escola com notificação e também cartinhas. Minha mãe sempre me mandou cartas muito profundas também, geralmente de apoio e incentivo e sempre vinham com essa assinatura. Então, eu já tinha feito um RB aqui, que é um rei de Barbosa, o sobrenome da minha família. Mas o meu pai também se chama Ronald Barbosa. Então, como ficou um pouco essa homenagem pra ele, tava faltando a da minha mãe. Você viu que eu sou família mesmo, né? Tem um JB aqui, que é do meu avô, José Barbosa, que acho que foi o homem que eu mais amei na vida, porque ele nunca me deu uma bronca. Fico até emocionada de falar. É, tinha querido. É, ele era o meu padrinho, faleceu com 86 anos e... 84, melhor dizendo. E ele... Ah, ele sempre foi muito legal, de montar barraca com lençol no jardim da casa dele, contar histórias, ajudar a gente a estudar. E ele foi jornalista, trabalhou muitos anos no Estadão, escreveu muitos livros, então ele foi um grande inspirador pra mim também. Porque eu adorava brincar no escritório dele, canetas, livros, máquina de escrever o dia inteiro. Que legal. Então, uma pessoa que me marcou muito. E ele foi um grande inspirador pra mim também.